E aí, no dia seguinte, eu mandei pra ele um oi no WhatsApp, ele falou, pode me ligar? Aí foi quando eu liguei pra ele, era 10 horas da noite, fiquei com o telefone até 11 e 15, falei pra ele que eu só falaria com ele se o pai dele estivesse junto, e aí falamos, ele abriu, 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 abriu tudo, aí chamei o meu parceiro de Recife, que era a logística mais rápida, isso era 11 e 15 da noite, falei com o meu parceiro, 11 e meio, ele me retornou, que o menino tava preocupado, que o rapaz ia chegar lá 3 horas da tarde, que ele não aguentava mais aquilo, queria ser obrigado a falar que tava tudo bem, que não sei o quê, aí eu tive a conversa até ele ser firme, você tem certeza que você quer resolver a situação? Não, mas e a multa? Ele fala que eu vou ter que pagar a multa, ele fala que eu nunca mais vou fazer nada, eu falei, cara, não se preocupa com isso, isso daí a gente vai cuidar, você quer sair? Mas eu não tenho dinheiro pra pagar, tudo era isso, era tanta pressão psicológica, cara, que dava dó, cara, eu falei assim, então assim, eu estou te falando que se tiver que pagar a multa não vai ser você, eu estou te falando que tá tudo bem, eu estou te falando que você vai fazer tudo bem, mas você tem certeza? Ele fala isso, ele fala, não, é isso, aí o meu sócio falou, ó, 4 horas da manhã tá saindo o carro aqui, que é de Recife até lá, eram 9 horas de carro, e se o cara vai chegar, se o rapaz vai chegar 2 e meia, 3 horas, nós vamos chegar 2, eu falei, então solta, solta o pé, aí soltou com a advogada, tudo e tal, foi lá, aí pra chegar na casa dele, o pai dele tinha que ir até uma rodoviária numa cidade chamada Tucano, porque a casa dele não tem endereço, se você quiser, é uma rua, né? É um vilarejozinho, que moram 170 pessoas, a 33 quilômetros dessa cidade, e onde que são 15 quilômetros de estrada de terra, é bem precário, né? É, não, é tipo assim, se você quiser mandar um negócio pra ele, não tem endereço, não tem endereço, não tem como. E na proporção que ele tava, não dava pra continuar assim, né? Não, não dava, não dava, a proporção que ele tava, ele é um milionário sem ser, né? Ele é um milionário sem ser ainda. É. Né? Mas nos próximos dias ele já é. É. Então a gente fez tudo isso, conseguimos, chegamos lá, daí a pureza da família aí é tão grande, porque, ah, vamos embora. Ele falou, não, eu quero esperar ele chegar aqui, eu vou falar pra ele que eu não vou mais trabalhar com ele. Ah. Ele esperou, o menino de 16, 20 anos, ele esperou, o cara chegou, não entendeu nada, falou, ó, a gente tá levando, o menino não quer mais, é o direito dele. Aí o rapaz ainda cobra, né, a multa de 5 milhões e 200, mas é uma multa que só um tem a multa, quando você tem um parceiro, você tem que ter a multa dos dois lados, Sim, lógico. Se a gente fechar uma parceria, você tem uma multa de descumprimento, eu também vou ter uma multa de descumprimento, né? e pai, mãe e ele, analfabetos, ele assinou sem saber o que tava assinando, os três são analfabetos, e não tinham advogado lá, então esse contrato também, e é o que eu falo também, né, eu defendo que o que o rapaz fechou, ele tem direito, a gente não quer, porque a gente podia chegar, vamos peitar tudo, não, aí entra o que eu acredito, do que é certo, independente do que você consegue juridicamente, se o cara fechou dois contratos pra ele, o cara tem o direito de receber os percentuais dele, aí a gente só vai brigar, brigar não, porque é um direito do menino, que o percentual do menino venha pra ele 100%, a gente não vai ganhar nada com isso, porque a gente não tem nada a ver com isso, a gente só quer o direito dele. É daqui pra frente com vocês, né? É daqui pra frente com a gente, mas o rapaz também tem que entender que ele não tem direito dessa multa, isso é fato, a multa é de um lado só, a multa tem que, tinha três pessoas analfabetas, então você pode, pô, me dá aqui suas casas, aqui, eu tô te roubando, né? Não é o caso, mas ele tem que ter essa percepção, porque agora ele tá exigindo 30% do resto da vida do menino. Então assim, ele tá se complicando cada vez mais, porque a situação já não tá boa perante o Brasil, de todo mundo abraçou o menino e tá contra ele. Então eu tenho a percepção assim, ó, fechei esses dois contratos, tá aqui o valor, o dinheiro vai entrar em tudo. Beleza, 55% seu, de justo, de direito, e 45% do menino. A multa, você pegou três pessoas analfabetas, não tinha um advogado, esse contrato não vale. E os 30% que você quer daqui pro final não existe. É a mesma coisa, eu sou seu empresário. Eu te tiro de um time pequeno, te levo pro Real Madrid. Só que, eu te levo pro Real Madrid, só que todo o seu salário é meu, e se você ganhar a bola de ouro, eu que subo lá pra pegar. Mais ou menos isso. Que é a placa do YouTube que o cara pôs o nome da empresa dele. Pô, isso ali foi bizarro, né, mano? Então assim, tem que ter um respeito pelo seu produto. É um produto seu, mas é ele que tá fazendo. Então é a mesma coisa que eu te falei, a placa do... Você vai subir lá na FIFA, eu subo lá do seu lado. O nome meu primeiro e o seu lá no finalzinho pequeno. Tu acha que... Pô, ele tinha um ouro na mão, né, cara? Era só fazer o trabalho certo, né? Cara, é uma empresa milionária. É uma empresa milionária. É o maior engajamento do mundo, cara. Hoje, nesses dias aqui, nos próximos, ele é o maior engajamento do mundo. O stories deles, domingo, deu 8 milhões e meio de visualizações. É muita gente. Não, é absurdo.